Oi, lindezas! Hoje vou fazer o tour pela minha cidade, Marataises, aqui no Espírito Santo. Vocês me pediram muito esse vídeo, então eu estou aqui para mostrar para vocês um pouquinho da minha terrinha, do meu cantinho. Já clica em gostei aqui para me ajudar na divulgação, compartilhe também esse vídeo com um amigo para conhecer Marataises. E se você é novo por aqui, caiu nesse vídeo paraquedas, esse título te chamou a atenção, então se inscreva aqui, tenho certeza que você vai gostar de todos os vídeos que rolam neste canal. Agora bora conhecer um pouquinho da terra do abacaxi. Essa é a avenida principal aqui da cidade, que corta a cidade todinha. E é a rua que tem mais lojas. Aqui no começo, no caso aqui é mais perto do centro, tem lojas, mas nem tanto. A maior quantidade de lojas fica concentrado lá na barra, que a gente vai chegar até lá e eu vou mostrar para vocês também. Aqui começam algumas lanchonetes, essa parte aqui é a que mais tem lanchonete. Aqui tem uma, é porque agora parou no sinal. Aqui tem outra, aqui já tem duas pizzarias, tem essa aqui e aquela ali na frente também. Aí aqui tem um restaurante, mais uma lanchonete, sorveteria. Essa pracinha aqui é a pracinha, agora era antiga Erivelto, eu acho que mudou o nome, mas ela também está reformada, foi reformada recentemente também. E aqui também tem uma churrascaria, sorveteria, aqui tem sorveteria, cacau show, farmácias, tem muitas farmácias. Aí aqui tem um fluxo maior de lojas, tem lojas de roupa. Aqui em Maracaís, gente, não tem shopping, mas temos um cinema. É o centro empresarial que tem aqui, tem algumas lojas, mas são poucas e tem um cinema. Mais lanchonete. E aqui a gente chama Cidade Nova. Na verdade, nem existe assim registrado isso, a gente que fala, mas é Maracaíses ainda. É como se fosse a divisão entre o centro e a barra, que é um bairro. É porque, na verdade, a barra fazia parte de outro município. Aí há poucos anos faz parte de Maracaíses. Então Cidade Nova fica entre Maracaíses centro e barra. Estamos chegando perto da prefeitura municipal de Maracaíses. E é aqui, mais ou menos, que o pessoal começa a considerar que é barra. E aqui tem mais lojas ainda, como eu disse pra vocês. Aqui é onde fica o maior fluxo de lojas. Ali está a nossa prefeitura. É esta daqui, ó. Lá atrás tem o nosso UPA. O fórum também, de Maracaíses. O salão do júri, que é do ladinho do fórum. E agora, oficialmente, eu acho que estamos na barra. Aí aqui, né, tem loja de tudo. Calçado, utensílios pra casa, material de construção, supermercado, muita farmácia. Tem várias farmácias. Tem de tudo, né? Aqui era o antigo pronto-socorro de Maracaíses. Era bem menor do que é hoje. Aí, há pouco tempo, construíram, né, o UPA. E aqui virou uma unidade de atenção à saúde da mulher. Aí aqui é realmente uma loja do lado da outra. É difícil você ver um ponto comercial fechado. Geralmente, todos os pontos, né, estão ocupados com alguma loja. Já estamos quase saindo dessa parte maior de lojas, né? E aqui era o que, amor? Era uma antiga negócio de trem, não era? Era uma ferrovia. Ferrovia, o nome que você fala, né? Não, estação ferroviária. Tem até um trenzinho desenhado. Agora só ficou como um monumento histórico mesmo, né? É de 1934. Olha. Aqui temos outra pracinha, essa pracinha da Barra, que foi recém-reformada mesmo, tá? Uma gracinha. Estamos aqui no Trapiche, gente. Vocês podem ver ali a plaquinha, ó. Ruínas do Porto do Trapiche. Aqui era um porto e agora só tem realmente o restinho, né? Mas virou um monumento histórico. É uma parte muito... Como que eu posso dizer? Muita gente vem aqui tirar foto, entendeu? É um ponto realmente turístico daqui de Marataízes. Nós já fizemos algumas fotos aqui. Nós mesmo já fizemos fotos aqui. Acho que todo mundo que já fez o ensaio fotográfico já tirou foto aqui no Trapiche. Mas vamos lá no finalzinho, né? Que era um porto. Então tem o rio ali, onde tinha o embarque e os desembarques. Nossa, mas hoje o rio tá bem seco. Tá vendo, amor? Tá mesmo. Tá bem sequinho. Nossa, quase que nada. Nossa, gente. Geralmente não fica assim. Ó, tem um carro que bateu ali. Deixa jogar um carro ali, né? Mas esse é o Trapiche. A ruína do Trapiche. E olha, amor. Deu cacto. É cacto, não é? É, são cactos. Em cima. E aqui, ó. Se vocês verem, ó. Era mesmo, tipo, usado como pedra. Porque naquela época, acho que não tinha essas coisas de alvenaria, não. Alvenaria que fala? Não sei. Lajota. Tinha algumas lajotas, mas são dos modelos mais antiguinhos, né? Nós não somos, assim, especialistas, né? Muitos estudados sobre a nossa cidade. Mas é basicamente isso. Nossa, que triste, gente. Tá muito baixo o nível do rio. Muito. Eu nunca vi ele assim. Esse aqui é o famoso, né? Rio Itapimirim, né? É verdade. Rio Itapimirim. Ali na frente, a gente vai mostrar pra vocês, ó. Ali tem a ponte que atravessando vai pro pontal. E, não sei se vocês estão vendo ali, ó. Tem um pier que divide o rio do mar. E esse deckzinho aqui fizeram há pouco tempo também. Quando o rio tá cheio, fica uma gracinha. Muita gente também vem tirar foto aqui. Só que, infelizmente, o rio tá muito baixo hoje. Muito baixo mesmo. Mas é uma gracinha, né? Essa parte aqui. E esse daqui é o Palácio das Águias, que foi reformado. Eu lembro que na época eu tava estudando. A minha escola veio aqui. A gente vai fazer uma visita. Deve ter uns sete a oito anos que ele foi reformado. E hoje é uma biblioteca. Mas o Lutz vai falar que eu já não lembro mais, gente. Quando eu estudei, realmente o que era antes. Ele vai falar pra vocês melhor. Então, até onde eu sei, o Palácio das Águias, ele era um hotel, uma pousada de luxo aqui do nosso município. Tanto é que quando o Dom Pedro veio aqui pro nosso município, ele ficou hospedado nesta pousada hotel. Então, é esse o relato que todo mundo conta aqui do nosso município. Por isso que esse Palácio das Águias é considerado um monumento. Por conta dessa hospedagem e dela ter sido, assim, muito importante. Hoje também, além de biblioteca, ela também tem um acervo grande de artes aqui do nosso município. E aqui é o porto, né, gente, onde ficam os barcos. Tem aqui desse lado e lá do outro lado também. Vocês estão vendo, né? Lá atrás. Estamos aqui mais pertinho da ponte, né? E rodando, só pra vocês entenderem como que é. Aqui é o Palácio das Águias. E ali, aquela árvore, atrás da árvore, é o trapiche. Só pra vocês se localizarem, né, mais ou menos, como que é aqui. E aqui é o porto que eu acabei de mostrar pra vocês. E novamente, a ponte. Passamos por debaixo da ponte. E aqui tem esse pi, que eu até mostrei pra vocês lá de longe, que leva até uma ilha. O pessoal conta que antigamente não tinha esse pi. Você conhecia, amor, aqui antes? Eu não conhecia. Eu não conhecia. Mas fizeram também, assim, há pouco tempo, não sei há quantos anos, pra levar até a ilha, que muita gente ama tomar banho naquela ilha. Aí, do lado de cá, é a praia. E até aqui é o rio, né? E aqui o rio se mistura com o mar. Agora nós vamos voltar para o centro de Marataís. A gente veio de lá e veio mostrando até a barra pra vocês, né? Aqui é a igreja de Nossa Senhora dos Navegantes. Se eu não me engano, é isso mesmo. Pra lá é a ponte, que eu falei pra vocês várias vezes. E pra cá vamos mostrar a orla pra vocês, a nossa praia. Nesta praia, aqui mais no final da barra, né? A gente tem uma pista de skate. Temos alguns aparelhos ali de exercício, tá vendo? Depois aqui da pista de skate. E tem uma quadra também de areia. Eu acho que é pra jogar vôlei, né? Porque tá com as redes ali. E hoje é uma terça-feira, né? Quase 11 horas da manhã. Então, a maioria das pessoas estão trabalhando. Então, não tem quase ninguém na praia. E eu, particularmente, não gosto muito da Praia da Barra. Porque aqui a praia é mais violenta. O mar é mais agitado. Então, eu prefiro ir mais pro centro, que é mais tranquilo. Esta rua virando aqui à direita, era o antigo campo de aviação. Você também fez prova aqui, amor? Fiz. Prova de moto. A gente fazia prova de moto aqui. Só que agora virou rua. Todo mundo chama de Geredes. Mas, é por conta de um restaurante que tem aqui. Se eu não me engano, é esse daqui. Que o nome dele é Geredes. Aí, todo mundo que fala, ah, vamos pra Praia de Geredes. É porque é perto desse restaurante. E essa é a praia. Esse é o restaurante, ó. Aí, chamam esta praia de Geredes por conta do restaurante. Estamos chegando aqui perto do edifício Carone. Que é um edifício bem conhecido aqui também da cidade. E tem essa parte que é em frente da praia. Que eu acho tão lindinho aqui. E aqui já é um local mais... Mais nobre, né? Porque tem umas praias bem bonitas aqui. Então, a galera... É verdade. Aqui é um bairro mais nobre. Este daqui é o edifício Carone. Que é bem antigo, né? Tem muitos apartamentos. E ele é bem diferente pro mar mesmo. Aqui, próximo ao edifício Carone, tem um antigo iate, gente. Que não está funcionando há muitos anos. Eu nunca nem consegui vir a esse iate, né? Desde que eu me entendo por gente, eu sei que ele está desativado. Ele era muito famosinho. Era, era bem bombado, né? Uns anos, bons anos atrás. Aí, eles até isolaram aqui. Parecendo que iam fazer algum tipo de reforma, né? Mas até hoje, nada. Aqui, ó. Bem atrás do iate, tem essa praia. Que eu chamo de Bacia das Turcas. Porque as pedras formam bacias. Que ficam tipo umas piscininhas. E aqui é a igreja. Mas eu vou mostrar ela a partir da frente dela. E essa aqui é a Igreja Católica Matriz. Ela fica no centro mesmo de Marataízes. Do lado de cá, vocês podem ver que esse quiosque aqui, ele está sendo reformado. Ele era bem antigo, né amor? Era redondinho. Mas está sendo reformado. E aqui atrás de mim tem o pier de Marataízes. Esse pier já tem alguns anos. Desde que eu me entendo por gente, existia esse pier. Só que ele era menor. Aí, alguns anos atrás, ele foi reformado. Expandiram ele. E agora estão reformando novamente. Estão colocando tudo de madeira. Que não tinha, né amor? Esse acabamento de madeira. E, olhando mais pra cá, é a nossa pracinha. Que foi recentemente reformada. Aqui é a praia. A gente está no pier. Aí dá pra vocês terem uma noção também aqui, ó. De toda Marataízes. Aqui o centro, né? Ali é a pracinha que a gente vai mostrar pra vocês. E a praia que fica aqui atrás, é uma praia mais violenta. Então, geralmente, é só surfista que entra aqui. E como tem o pier, né? Aqui a água fica mais tranquila. Porque a onda bate no pier e não deixa chegar tão forte aqui. Em volta da pracinha toda, tem uma parte pra ciclista, né? Que vai em volta da pracinha toda. Aqui é uma área bem ampla. Que eu acredito que eles tenham deixado livre. Pra quando tiver show, algum evento. Porque, geralmente, era aqui antes de reformar, né? Mas ficava na areia. Que não tinha pedrinhas no chão ainda. Mas eu acredito, né? Que eles tenham deixado esse espaço grande, vago, pra isso. Quando tiver evento, tem onde colocar o palanque, né? E tudo mais. Aqui tem um espaço com alguns brinquedos pra criança. Escorregador, gangorra, balanço. Tem mais banquinhos por aqui. E ali do lado tem uma quadra de basquete. Vou chegar mais de pertinho. E aqui está a quadra de basquete que eu falei pra vocês. Aí tem alguns quiosques. Que eles estão, acho que, acabando de fazer. Tem esses equipamentos aqui, ó. De academia, né? E agora tem estacionamento. Antes não tinha estacionamento na pracinha. Era até difícil de parar por aqui. E agora tem estacionamento e tem bastante vaga. Até aqui eles praticamente finalizaram a obra aqui de reformar essa parte do asfalto, né? De dividir, colocar a mão dupla. E daqui pra lá, eles ainda estão começando a fazer. Não poderia deixar de mostrar pra vocês uma roça de abacaxi, gente. Se você é de outra cidade, comenta aqui embaixo se você já ouviu a seguinte frase. É um abacaxi de merda, Thaís. É doce, doce. Parece que tem mel. Recebo muito isso lá no meu direct. Leila, passou um caminhão aqui na sua cidade, na minha cidade. O abacaxi de Mara Thaís é muito famoso. Roda esse Brasil todo. Então aí está a roça do abacaxi mais famoso desse Brasil. Gente, o abacaxi de Mara Thaís roda o Brasil todo. E é muito gostoso mesmo. E pra quem não conhecia uma roça de abacaxi, é assim que nasce o abacaxi. Já até tirei brinco, troquei de roupa. Mas esse foi o tour pela minha cidade, pelo meu cantinho, gente. Eu gosto muito de morar aqui. Aqui é uma cidade bem tranquila. Aqui venta bastante. Hoje não está ventando muito. Fiquei até feliz, porque senão ia ficar fazendo muito barulho no vídeo. Mas é uma cidade bem fresquinha. Tem uma brisa gostosa. E eu mostrei mais pra vocês aqui da região central. Mais de Mara Thaís mesmo. Mas também temos lagoas, outras regiões aqui. Se vocês quiserem conhecer mais outras partes, comentem muito aqui embaixo. Eu acho que eu posso sim trazer um tour por Mara Thaís parte 2. Então é só vocês comentarem bastante aqui. E comentem também o que vocês acharam, se gostaram. Vocês me pediam muito. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar este vídeo. Se você ainda não me segue no Instagram, vai pra lá. Que é Leila Bete. Eu estou sempre com vocês por lá. E quando eu estou em algum lugar também, eu sempre mostro pra vocês. Então fica ligadinho lá nas minhas stories. É isso, lindezas. Até o próximo vídeo. Beijão. Tchau. 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 Tchau.